Oh, vencer, nunca sei, eu só tenho, nunca sei Liga pra cá, mas eu tenho alegria Quero crescer, quero ser alguém um dia Tem que é difícil, mas um dia é uma ordem O meu amor, o sonho é minha E se ela não brilha, desde pequeno, sem cruzado Eu quis sonhar e joga bola, sonhar eu ensino Eu fui pra minha vida, mandando o mundo, eu brilhei E eu agradeço a ele, que o Brasil faleceu Tem nova história, tem nada, é a conquista Como é o cabelo, o futebol, o futebol, o futebol, o futebol Quem é todo isso é, quem trabalha é a conquista Como é o cabelo, o futebol, o futebol Vamos lá Vamos lá Eu sou o cabelo, o futebol, o futebol, o futebol O futebol, o futebol, o futebol, o futebol O futebol, 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 o